A TANTO TEMPO Eu viajei contra a vontade O Teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito A escuridão no Teu olhar me iluminava E minha estrela aqui era o Teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencida eu desejava Um reencontro com o Teu corpo amigo A minha dorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo Há TANTO TEMPO Que eu deixei você Fui chorando de saudade A escuridão no Teu olhar me iluminava E minha estrela aqui era o Teu riso Coisas do passado Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencida eu desejava Um reencontro com o Teu corpo abrigo A minha dorada A minha dorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço A minha dorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo 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 Te amo